Programa Recomeçar, oferecimento Real Calçados, tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Artigos de cama, mesa e banho é na Enxovais Aconchego, pequena mas aconchegante. Legenda por Sônia Ruberti A paz e a graça do Senhor Jesus, estamos de volta com o Programa Recomeçar, agora em uma formação diferente na TV. Quer sucesso no rádio? Agora você vai acompanhar aqui na Camaçari TV, canal 33 e também em nosso site programarecomeçar.com.br E no programa de hoje você vai acompanhar a nossa programação feita especial com muito carinho para você. Nosso propósito é semear a palavra de Deus. No programa de hoje você vai acompanhar a biografia da Bruna Carla, 11 anos de carreira e aqui no Programa Recomeçar você vai acompanhar um pouquinho dessa história. Amanhã é o dia das crianças e vamos fazer uma homenagem às crianças trazendo uma palavra abençoada com Benício Rios, que é um sucesso nas redes sociais, é sucesso no YouTube e você vai acompanhar uma palavra abençoada com ele aqui no nosso programa. No quadro Crente em Festa, você vai acompanhar tudo o que aconteceu no último Cunjueque. Três dias de festa, uma programação abençoada e voltada à família, que teve como tema Família, a estrutura da sociedade. Temos também o nosso quadro Obreiro na Obra e vamos até Simões Filho, a Igreja Assembleia de Deus, seguir a paz, acompanhar o reencontro de casais que o Ministério de Casais desta Igreja realizou no último final de semana e nós também estivemos lá acompanhando passo a passo mais essa obra, mais esse trabalho para o Reino de Deus. E o quadro principal do nosso programa é o quadro Quem Era Eu? Um Testemunho de Fé, Transformação e Agora de Renovo, Alegria, Vida e Vida em Abundância. Você vai acompanhar esse testemunho aqui no nosso programa. No quadro Palavra do Pastor, uma palavra poderosa com o pastor, presidente da CEDEB, pastor Valdomírio Pereira. Não sai daí, tudo isso e muito mais no programa Recomeçar a partir de agora. A Cazule é uma loja ideal para você. Para você, mulher que gosta de vestir e ser bem, gastando pouco. Cazule, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, sem até seis vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Cazule, moda, preço de fábrica. Venha para Cazule. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital CEMED. Fone 3621-379. Enia Lanches. Doce, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais. Enia Lanches. Avenida de Túlio Vargas, 218 no centro de Camaçari. Enia Lanches. Fazemos o melhor para você comer bem. Quality Retificadora. Qualidade retífica de motores. Motores, álcool, diesel e gasolina. Cabeçotes, eixos e blocos. Agora com montagem de motores. Quality Retífica. Ligue 3627-3294. Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camaçari, Bahia. Olá, gente querida. Eu sou o pastor Caio Muniz, da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em Camaçari. E eu queria convidar todos vocês para o mega evento que estará sendo realizado aqui no Espaço Carrapicho. Nesse próximo dia 2 de novembro, feriado, a partir das 14 horas, onde teremos aqui a presença amiga do nosso bispo Amaury de Farias, o bispo estadual da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui na Bahia, com a pastora Rose. Eles estarão levantando um clamor em favor da sua vida, pedido do apóstolo Valdemiro Santiago. A entrada é franca, você receberá o azeite consagrado no monte gratuitamente. Teremos aqui a presença de vários cantores evangélicos, também louvando e glorificando a Deus. Então, venha participar conosco, porque a mão de Deus vai operar na sua vida. 2 de novembro, a partir das 14 horas, a mão de Deus vai mudar a sua vida. Real Calçados. Bom para comprar, melhor para economizar. As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil. Bolsas, cintos, carteiras e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Real Calçados. Duas lojas em Camaçari. Avenida Getúlio Vargas, 208, telefone 3644-1641. Praça Desembarcador Montenegro, número 7, centro, telefone 3644-1647. Olá, queridos, eu sou o Gerson, vocalista da banda do Senhor Novo. Estou passando hoje aqui para mandar um abraço para todos vocês do programa Recomeçar. Fiquem na paz, estamos juntasso. De volta já para começar o nosso programa, você vai acompanhar a biografia da Bruna Carla, que esteve aqui no último Conjueque, que foi uma festa abençoada. Ela deixa um depoimento para a gente e você também acompanha um pouco da sua história, da sua carreira no mundo gospel. Bruna Carla Simplice dos Santos, carioca, nascida no Rio de Janeiro em 19 de julho de 1989. É uma cantora brasileira de música gospel. Em 2010, foi indicada ao Grêmio Latino, na categoria Melhor Álbum de Música Cristã e Língua Portuguesa, com o álbum Advogado Fiel. Meu advogado é o meu senhor, ele me defende do acusador. A cantora iniciou a sua carreira antes dos 5 anos de idade, cantando músicas em igrejas evangélicas. No ano de 2001, Bruna lançou seu primeiro CD, Alegria Real. Eu canto, levanto a voz contra o mal, eu vi, na alegria real. Produção musical ficou por conta de Jairinho, músico e marido da cantora gospel Cassiane. No ano seguinte, em 2003, o disco é lançado. Foi classificado pela ABPD como Disco de Ouro em 2013. Em 2005, a cantora grava seu primeiro disco que foi premiado, o álbum Vento do Espírito. Vendeu 150 mil cópias e foi disco de ouro. Em 2007, a cantora gravou o álbum Com os Olhos da Fé. No mesmo ano, a cantora se casou com Bruno Santos, tecladista da banda gospel 4x1. Advogado Fiel foi o álbum mais importante da sua carreira. Foi lançado em 2009 e certificado pela ABPD como Platina Duplo. O álbum fez vários sucessos, tais como Deus Vem Me Socorrer, Advogado Fiel, Sou Humano, Pai, Eu Confiarei, Quando Eu Chorar e Que Bom Que Você Chegou. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando pro meu peito uma dor. A música Sou Humano foi indicada ao Troféu Promessas e conseguiu o prêmio como Melhor Música de 2011. A música Divogado Fiel, através da revista Época, virou um dos hits do verão brasileiro. Sou Humano foi a 13ª música mais visualizada no YouTube e em 2010 foi indicada ao Grêmio Latino. Justo pra sempre fiel O sucessor de seu grande sucesso, Advogado Fiel, vem de uma forma mais madura. Com o produtor Emerson Pinheiro, Bruna Carla lançou em 2012 o seu mais novo trabalho, Aceito Teus Chamados. Na edição de dezembro de 2012 da revista Billboard, foi divulgado o Rank Gospel Brasil 50, das músicas mais executadas nas rádios do Brasil. Eu Não Abro Mão estourou direto no quinto lugar. Como resultado, a revista Através do Sucesso, Eu Não Abro Mão... Eu não abro mão da minha salvação O CD logo alcança CD de ouro em apenas uma semana e em três meses se torna disco de platina. E indicado ao Grêmio Latino, no início de 2014, foi certificado como disco de platina duplo. E agora que nosso programa recomeçar, você vai acompanhar o mais novo sucesso da Bruna Carla, como águia. Eu quero colocar isso também diante dos jovens, adolescentes, crianças. A gente sempre tem falado isso em todo o Brasil, a questão da família, de influenciar os jovens, a terem consciência das suas atitudes. E digo isso para os jovens cristãos que têm compromisso com Deus e aqueles ainda que não têm Jesus no coração, mas que querem ter um casamento abençoado. É claro que para ter uma vida feliz e completa, a gente precisa de Jesus. E eu acho também que além de ter o nosso Deus, a gente precisa conduzir a nossa família debaixo dessa direção de Deus, com caráter. Eu acho que um casamento bem estruturado, uma família aliançada é uma sociedade abençoada, um país abençoado. Então eu quero pregar isso, eu quero ser exemplo sim, porque eu tenho erros, eu sou falha. E eu peço a Deus que me ajude a ser esse exemplo para os jovens, exemplo de uma menina que ora, que confia em Deus e que esperei o tempo de Deus. Meu primeiro namorado, meu marido e a gente tem um filho. Nosso casamento vai durar para sempre em nome de Jesus. É pregar isso, pregar o amor verdadeiro e que é o que Deus tem para nós. A família de verdade, sem essa bagunça que está hoje em dia de tudo pode, nada mais é errado e os jovens não querem mais compromisso com nada. E quem acaba sofrendo são eles mesmos. Você vê aí um monte de família desestruturada, você não tem mais aquilo pai, mãe, filho, avós. Não está tudo complicado e como é lindo a gente poder sentar numa mesa, ter os nossos filhos, o nosso marido, os nossos pais ao redor dessa mesa. E essa comunhão tão agradável e levar isso de geração em geração. Isso é vida. E isso realmente é viver feliz com uma família abençoada. E eu quero ser exemplo e eu vou ser. Vou buscar isso para a glória de Deus e para ser bênção para a minha geração. Amanhã é 12 de outubro, dia das crianças. Eu sou criança, você também é criança. E olha, tem uma criança abençoada que está fazendo sucesso por todo o Brasil através do YouTube, nas redes sociais. E você vai conhecer e vai ouvir uma palavra, uma história da parte de Deus, esse pernambucano abençoado. Acompanhe agora. Hoje eu vou contar uma das histórias mais bonitas da Bíblia, que é a minha preferida. Meu pai me contou essa história desde que eu era bem pequenininho. Agora eu já sou quase adulto. Eu já sou quase adulto, mamãe. A história de Davi começa com a escolha de Deus para substituir o rei Saul. Deus mandou um velhinho chamado Samuel para a casa de Jessé, que tinha oito filhos. O rei deveria ser um deles, mas Jessé só apresentou sete filhos. Samuel olhou para o mais forte, mais bonito, e que na visão dele poderia ser o rei. Mas Deus falou no ouvido de Samuel. Eu não me preocupo com o que está dentro das pessoas. Foi aí que Samuel perguntou, Jessé, você disse que tinha oito filhos, mas aqui só tem sete. Onde está o outro? Jessé disse que ele estava cuidando das ovelhas, e ele não tinha força o suficiente para ser rei, porque ele era só um garoto. Quando Samuel olhou para Davi, ele sentiu que aquele garoto ia ser o futuro rei de Israel. Você sabe o que Samuel viu em Davi? Se não sabe, deixa eu te contar o resto da história. Um dia, os filhos de Jessé foram convocados para uma guerra, mas Davi não foi, porque todo mundo achava ele fracote e só sabia cuidar de ovelhas. Mas um dia, o pai de Davi pediu para levar comida para os irmãos dele lá no campo de batalha. E como Davi era obediente, ele fez o que seu pai mandou. Davi caminhou muito para chegar no campo de batalha. E quando chegou lá, teve uma decepção. Quando Davi olhou, eles estavam desesperados, correndo de um lado para o outro. Eles estavam com medo dos gigantes colhias. Davi viu seus irmãos correndo e perguntou, O que está acontecendo? Os irmãos de Davi estavam com tanto medo, que nem pararam para falar com ele. Só disseram, Corre Davi! E Davi saiu doido correndo para o acampamento. Quando Davi chegou no acampamento, eles disseram que os filhos de Deus tinham um gigante que ninguém conseguia vencer. Davi disse que eles não deveriam ter medo de enfrentar o gigante, porque Deus estava com eles. Mas que pena que eles deixaram de acreditar nisso. Eles olharam para o tamanho do gigante. Mas eles esqueceram como Deus é maior, mais forte e invencível. Davi resolveu lutar sozinho. Aí o rei Saul pediu para pegar a armadura dele para colocar em Davi. Aí ele caiu, cambalhou no chão. A armadura do rei era muito pesada para ele. Foi por isso que ele caiu. Aí Davi falou, A única proteção que eu preciso é a proteção de Deus e mais nada. Depois disso, ele foi até a beira do riacho catar perlinhas. Enquanto catava perlinhas, conversava com Deus e dizia, Papai do céu, me ajude a vencer esse gigante para todo mundo saber que você ainda é o Deus de Israel. Davi falou mais um monte de coisas. Depois foi lá onde o gigante Golias estava. Quando Golias viu Davi, ele começou a rir. Ha, 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 ha. O gigante falou que Davi não era de nada. Davi disse, eu não sou de nada, mas o Deus que está em mim vai lutar contra você. Davi pegou uma pedrinha, girou, girou e pum. A pedra acertou bem na testa de Golias. O resto da história, todo mundo já sabe. Viu o que Deus mostrou para Samuel quando escolheu Davi para ser rei? Ele não viu o menininho fracote, mas viu um gigante que confiava no poder de Deus para fazer qualquer coisa. Não foi o soldado mais forte e mais bonito que venceu Golias, mas também não foi Davi, muito menos aquela pedrinha. Somente a confiança no poder de Deus pode fazer de garotos fracotes com pedrinhas insignificantes derrubarem os gigantes que surgem no nosso caminho. Enxovais aconchego. Artigos de cama, mesa e banho. Lençol, cortinas, travesseiros, mosquiteiros, toalhas, conchas, jogo de banheiro e muito mais. Aqui você também pode personalizar a sua toalha com bordado. Enxovais aconchego. Pequena, mas aconchegante. A Cazule é uma loja ideal para você, mulher, que gosta de vestir e ser bem, gastando pouco. Cazule, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, sem até seis vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Cazule, moda a preço de fábrica. Venha para a Cazule. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital Semed. Fone 3621-379. Enia Lanches. Doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais. Enia Lanches. Avenida de Túlio Vargas, 218, no centro de Camaçari. Enia Lanches. Fazemos o melhor para você comer bem. Quality Retificadora. Qualidade retífica de motores. Motores, álcool, diesel e gasolina. Cabeçotes, eixos e blocos. Agora com montagem de motores. Quality Retífica. Ligue 3627-3294. Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camaçari, Bahia. Olá, gente querida. Eu sou o pastor Caio Muniz, da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui em Camaçari. E eu queria convidar todos vocês para o mega evento que estará sendo realizado aqui no Espaço Carrapicho. Nesse próximo dia 2 de novembro, feriado, a partir das 14 horas, onde teremos aqui a presença amiga do nosso Bispo Amaury de Farias, o Bispo Estadual da Igreja Mundial do Poder de Deus, aqui na Bahia, com a pastora Rose. Eles estarão levantando um clamor em favor da sua vida, pedido do apóstolo Valdemiro Santiago. A entrada é franca, você receberá o azeite consagrado no monte gratuitamente. Teremos aqui a presença de vários cantores evangélicos, também louvando e glorificando a Deus. Então, venha participar conosco, porque a mão de Deus vai operar na sua vida. 2 de novembro, a partir das 14 horas, a mão de Deus vai mudar a sua vida. Real Calçados. Bom para comprar, melhor para economizar. As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil. Bolsas, cintos, carteiras e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Real Calçados. Duas lojas em Camaçari. Avenida Getúlio Vargas, 208, telefone 3644-1641. Praça Desembarcador Montenegro, número 7, centro. Telefone 3644-1647. E aí, galera? Eu sou o Juninho Afrana, oficina G13. Quero mandar um grande alô para todo mundo que está aqui ligado no programa Recomeçar. Valeu! No quadro Obreiro na Obra, você vai acompanhar a Igreja Assembleia de Deus Seguir a Paz de Simões Filho. Lá com o presidente Enoque, o pastor Enoque, uma bênção. Também o pastor Antônio Soares com o Ministério de Família. Que eles realizam há mais de 10 anos o encontro de casais. Que eu tive o prazer, a honra de participar com a minha esposa. E foi uma maravilha, eu indico para você. Não posso falar nada que acontece nesse encontro, porque é muito mistério, muita surpresa. E você vai acompanhar comigo o reencontro que aconteceu ali na sede da Assembleia de Deus Seguir a Paz em Simões Filho. Venha comigo! Neste último final de semana, estivemos de regresso a Simões Filho, na sede da Igreja Assembleia de Deus Seguir a Paz. Para o reencontro de casais que a igreja promove há mais de 10 anos, e eu e a minha esposa participamos. O pastor Enoque, idealizador desse projeto, fala com nossa equipe como surgiu a ideia. Surgiu a partir do momento que nós percebemos que muitos casais passavam por dificuldades. E como psicanalista que sou, procurei na medida do possível me aprimorar. Começamos o nosso trabalho de aprendizado no Rio de Janeiro, em um encontro de casais. E fizemos cerca de 10 encontros para poder trazer o modelo do nosso encontro. E a nossa igreja, ela evidentemente procurou adequar esse encontro, e nós estamos trabalhando desde 98 com casais. É um trabalho maravilhoso, e nós temos uma equipe gigantesca, que é o Departamento de Família, coordenado pelo pastor Antônio Soares, e a missionária Josemira, e os demais ex-presidentes da igreja, que de forma oníssona, trabalham para o melhor em pró da família. No encontro realizado na última semana de setembro, reuniu mais de 120 casais. O pastor fala como realiza esse encontro uma vez por ano, e como consegue reunir casais de outras denominações evangélicas e não evangélicos. Nós temos uma equipe que faz o trabalho de divulgação, divulgamos através da televisão, através do rádio, através dos cultos, das regiões. E, evidentemente, quando nós começamos, não tínhamos quem, na verdade, coordenava, trabalhava diretamente, era eu e a pastora Isaura. E ela ficou comigo muitos anos, só que, na proporção que o departamento cresceu, tivemos que adequar a realidade odierna. E, evidentemente, com o crescimento, os vice-presidentes se envolveram, nós enviamos casais a fazer o curso no Rio de Janeiro, nós fizemos o curso em Salvador, fizemos em Feira de Santana, fizemos o MMI, enfim, são vários cursos que modelou o nosso encontro, padronizou. E, evidentemente, hoje nós temos cerca de uns 100 casais que fazem parte do departamento de família. Nosso trabalho não é exclusivista, é um trabalho dimensional, que atinge a várias igrejas, pessoas evangélicas ou não, porque, na verdade, nós visamos a família, que ela esteja ou não na igreja. E, a partir do momento que ela passa a conhecer a Deus através do departamento, porque é um trabalho de tratamento, é um trabalho de informação, de conhecimento, e eles vão adquirindo esse conteúdo e vão se conscientizando da importância que é a família. Daí vem a dimensão de outras igrejas, outros ministérios, e que fazem e que voltam a trabalhar conosco, e depois retornam para as suas igrejas sem qualquer interferência. O coordenador do encontro, o pastor Antônio Soares, fala da satisfação de estar à frente desta obra e passa informações para quem tem interesse de participar. Realmente, eu desço o primeiro encontro e nós temos a maior alegria de trabalhar com família. Eu sou casado há 22 anos, tenho, assim, uma esposa maravilhosa, trabalhava com jovens, e o meu presidente me disse, venha trabalhar com família. Eu fiz isso e não me arrependo. O tema do encontro é Encontro Casais com Cristo. Nós entendemos que uma família feliz, ela precisa ter Cristo no centro, e a intenção é levar o casal a ter Cristo. Se o casal vai levar Cristo para casa, os filhos serão abençoados, a família inteira será abençoada, e Cristo salvará toda esta família. Eu sei que o pessoal que está assistindo agora vai ficar curioso e querer participar também desse encontro, que só ano que vem. Como é que faz para participar, pastor? O nosso encontro de casais, ele acontece geralmente no mês de abril, no mês de outubro, de setembro, me perdoe. A gente organiza essas datas e a partir de janeiro começaremos a divulgar no nosso site, www.seguiapaz.com.br. Você terá todas as informações do nosso encontro. Corra, porque só teremos 72 vagas. E lá com certeza é muito mistério, muita coisa boa e vale a pena você participar. Muito obrigado, pastor. O Diacno Alex Passos, um dos coordenadores, faz um convite para você. Esse é o quinto que a gente trabalha e com muita satisfação o segundo, o terceiro, perdão, que eu lidero uma equipe. A equipe de recepção esse ano, o pastor Antônio, desde o ano passado, o pastor Antônio nos deu a responsabilidade de conduzir e a gente segue uma orientação dele e do pastor Enoque. E é por isso que as coisas caminham da forma adequada, porque seguimos a orientação do pastor Antônio. E a experiência é fantástica. Ver depois o sorriso no rosto de vocês, ver a alegria de vocês em participar do nosso encontro, participar, ser abençoado por Deus nesse encontro, é única, são momentos únicos nas nossas vidas. Você, como um jovem casado, faça um convite também para os nossos telespectadores para participar ano que vem também desse encontro. Eu participei, eu tinha três anos de casado. Tudo aparentava, você participou, tem dois anos de casado. Parecia que estava tudo a mil flores. Mas depois que eu participei do encontro, eu descobri que o meu casamento precisava ser ajustado, tinha coisas que precisavam ser organizadas, e assim eu fiz. Você que está nos ouvindo, você que tem recém-casado, ou que tem 30 anos de casado, venha participar do nosso encontro de casais, que certamente Deus vai te abençoar e muito. Houve muitos depoimentos pós-encontro e fechou com coffee break e sentimento de dever cumprido. Parabéns ao Ministério de Família da Igreja Evangelica, Assembleia de Deus Seguir a Paz, responsável por realizar o encontro de casais com Cristo. No nosso quadro Crente em Festa, você vai acompanhar os três dias de festa que aconteceu aqui em Camaçari, é o Conjuec Congresso da Juventude Evangelica de Camaçari, realizado pelo COMEC, produzido pela Serquipe Eventos, que eu deixo aqui o meu abraço, e você vai acompanhar passo a passo o que aconteceu nesses três dias de festa. E a partir de agora, você vai acompanhar um pouquinho de o que aconteceu nessa festa maravilhosa realizada pelo COMEC, que é a Comissão de Ministros Evangelicos de Pastores aqui de Camaçari, e tem o apoio total da Prefeitura Municipal de Camaçari, que já virou aí uma festa que já está no calendário de Camaçari, e você vai acompanhar um pouco dessa festa junto comigo. Desta sociedade, uma sociedade que vai servir ao Senhor! Em setembro aconteceu aqui em Camaçari, a maior festa da comunidade evangélica, o Conjuec, Congresso da Juventude Evangelica de Camaçari, realizado pelo COMEC, Conselho de Ministros Evangelicos de Camaçari, que reuniu grandes nomes da música gospel, como Oficina G3, Bruna Carla, Davi Sassi, Gisele Nascimento, Sonho e Louvor, e Cassiane, que por ter passado mal, cancelou a sua apresentação, além das bandas locais, que fez um show à parte. Pastores, cantores, e até o prefeito Ademar Delgado, comentam sobre o tema do evento este ano, Família, a estrutura da sociedade. Para mim é muito importante, além de trazer alegria para essa juventude, e para os não jovens também, como a mim, ele traz um tema muito importante, que é a família e a estrutura da sociedade. Eu tenho convicção de que esse é o caminho para que nós tenhamos uma sociedade estruturada, é quando nós reforçamos os laços familiares. De forma que achei que o COMEC teve uma felicidade muito grande ao escolher o tema desse conjueque, e eu tenho certeza que amanhã, muita gente vai estar com sua cabeça melhor do que hoje, a partir de tantas palavras sábias, em nome de Jesus, que tem sido colocado aí. Então eu fico muito feliz com esse conjueque. Verdade. Como é que ele tem essa oportunidade, de falar sobre a importância da família. Nós sabemos que a família, é a estrutura dessa sociedade. Se esta sociedade está desestruturada, é porque essa família é tão desestruturada. Também faz parte também da nossa festa, que nós estamos trazendo famílias para esse local. É mostrar para a sociedade a importância da família, aos pais, como é importante criar os seus filhos, educar os seus filhos, ser exemplo para os seus filhos, ser um referencial para a sociedade. Para que essa sociedade, ela venha a se estruturar, é preciso que as famílias venham a se conscientizar, que elas precisam ensinar os seus filhos a ser um cidadão de bem, a ser um cidadão que respeite as autoridades, que respeite as famílias e que vá na igreja. É preciso conhecer a palavra de Deus, porque Deus é a base de tudo. Então, se Deus está fora da família, a família vai estar fora do conhecimento, da sua origem, porque a origem da família é Deus. foi Deus que criou as famílias. Quem sabe como dar certo é Deus. Então, se as famílias estão longe de Deus, claro que vai dar errado. Enxovais Aconchego, artigos de cama, mesa e banho, lençol, cortinas, travesseiros, mosquiteiros, toalhas, colchas, jogo de banheiro e muito mais. Aqui você também pode personalizar a sua toalha com bordado. Enxovais Aconchego, pequena, mas aconchegante. Rua Adelina de Sá, 295 Centro Camaçari. A Cazule é uma loja ideal para você, mulher que gosta de vestir e ser bem, gastando pouco. Cazule, moda evangélica, casual, dia a dia, trabalho, modinha e festas. Aceitamos todos os cartões, em até seis vezes sem juros. 10% de desconto nas compras à vista. Cazule, moda a preço de fábrica. Venha para a Cazule. Aqui você tem ótimos preços e um atendimento especial. Rua Francisco Drummond, número 40, próximo ao Hospital Semed. Fone 3621-379. Enia Lanches. Doces, salgados, tortas, sucos, café, refrigerantes, energéticos, sanduíche natural e muito mais. Enia Lanches. Avenida de Túlio Vargas, 218, no centro de Camaçari. Enia Lanches. Fazemos o melhor para você comer bem. Quality Retificadora. Qualidade retífica de motores. Motores, álcool, diesel e gasolina. Cabeçotes, eixos e blocos. Agora com montagem de motores. Quality Retífica. Ligue 3627-3294. Avenida Radial B, número 11, Praça da Lua, Ficandões, Camaçari, Bahia. Olá, gente querida. Eu sou o pastor Caio Muniz da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui em Camaçari. E eu queria convidar todos vocês para o mega evento que estará sendo realizado aqui no Espaço Carrapicho. Nesse próximo dia 2 de novembro, feriado, a partir das 14 horas, onde teremos aqui a presença amiga do nosso Bispo Amaury de Farias, o Bispo Estadual da Igreja Mundial do Poder de Deus aqui na Bahia, com a pastora Rose. Eles estarão levantando um clamor em favor da sua vida a pedido do apóstolo Valdemiro Santiago. A entrada é franca, você receberá o azeite consagrado no monte gratuitamente. Teremos aqui a presença de vários cantores evangélicos também louvando e glorificando a Deus. Então, venha participar conosco porque a mão de Deus vai operar na sua vida. 2 de novembro, a partir das 14 horas, a mão de Deus vai mudar a sua vida. Real Calçados. Bom para comprar, melhor para economizar. As melhores marcas em calçados masculinos, femininos e infantil. Bolsas, cintos, carteiras e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros no crediário próprio. Real Calçados. Duas lojas em Camaçari. Avenida Getúlio Vargas, 208, telefone 3644-1641. Praça Desembarcador Monte Negro, número 7, centro, telefone 3644-1647. E aí, galera, eu sou o Juninho Afrana, oficina G13, e quero mandar um grande alô para todo mundo que está aqui ligado no programa Recomeçar. Valeu! E o quadro principal do nosso programa é o quadro Quem Era Eu? Um Testemunho de Fé. Transformação e agora de renovo, alegria, vida e vida em abundância. Você vai acompanhar esse testemunho aqui no nosso programa. Eu queria estar contando um pouco do meu relato, eu queria me apresentar. Meu nome é Joedson Marceiro Farias, tenho 35 anos e eu queria contar um pouco da minha história, o que aconteceu, aonde eu estou hoje e o que tudo passou para mim poder hoje ter uma vida abençoada. No ano de 2006, eu vivia uma vida de prostituição, aonde eu andava me prostituindo com várias mulheres, aonde bebia, andava nas farras, nas cachaças e aonde eu achava que tudo isso era certo. Eu tinha, trabalhava no parlamentar, na Assembleia Legislativa, e aonde eu pegava e recebia dinheiro pela idade que eu tinha, 27 anos, e eu andava fazendo as coisas ilícitas aos olhos de Deus. aonde eu cheguei a ter várias mulheres ao mesmo tempo e andava vivendo numa vida de curtições que achava que era certo, se achando que era o cara e na verdade não era nada. E aonde eu queria ter uma empresa e tentei de tudo para abrir uma empresa e não consegui. Quando foi um dia eu consegui comprar um caminhão e eu falei, agora eu vou ser um empresário. E ali comprei esse caminhão, esse caminhão botei para trabalhar, ele começou a fazer frete e comecei a ganhar dinheiro, os extras, aonde comecei a ter muito dinheiro, muitas curtições, muitas amizades, mas na verdade tinha um vazio dentro do coração. E aonde eu peguei, fui para uma viagem em Garanhuns, em Recife, levar um material de carga com um motorista e um colega e aonde eu falei, não, a partir de agora minha vida vai mudar para melhor. E aí esse caminhão, fui para essa viagem dia 2 de novembro de 2006 e aonde eu tive várias oportunidades de as pessoas virem falar de Jesus para mim e eu nunca quis saber de Jesus. Eu falava que Jesus era meu dinheiro, que tudo que eu tinha, tudo que eu fazia era certo, os olhos de Deus, não fazia nada errado, aonde eu era crismado ali na igreja católica, onde fui coroinha e eu me achava que tudo aquilo que eu fazia era certo, mas na verdade eu só achava, mas na verdade não era o certo. Aonde eu fui para essa viagem e quando a gente chegou ali a gente descarregou o material, a carga de tinta ali em Garanhuns e a gente procurou outra carga para voltar para a Bahia, conseguimos uma carga de limpeza, de detergente, de bombril e ali a gente carregou esse caminhão e começamos a voltar para a Bahia e ali a gente parou em Caruaru na noite seguinte para descansar eu e mais dois, um colega e um motorista e no que a gente parou ali a gente conversando eu e ele ali no quarto e ele foi e botou o celular dele para poder passar música para a gente dormir de forró ali passando música de forró e quando deu umas duas e meia da manhã entrou aquelas músicas fônebres, aquelas músicas de velório e eu falei rapaz, tira isso daí, esse negócio de velório e ele rapaz não é eu não, entrou na rádio e ali ele botou em outra sintonia e as mesmas sintonias passavam a mesma música e ali eu falei rapaz, tira esse celular daí eu vou botar o meu e ali ele foi eu fui coloquei o meu celular começou a passar uma música e dormimos quando deu cinco horas da manhã acordamos para seguir viagem que era no domingo dia cinco de novembro de 2006 por volta de cinco e meia da manhã quando eu terminei tomar banho a gente se arrumou quando eu ia descendo ele falou faz favor e eu fui e ali ele falou me abraçou e falou acontece o que acontecer você só é bonito e sorrindo eu falei por que você está falando isso ele falou não, porque acontece o que acontecer só é bonito e sorrindo sempre esteja sorrindo e eu falei tá bom e ali descemos tomamos café e seis e meia da manhã começamos a pegar estrada de novo e começamos a subir a serra dos ventos nisso o celular dele estava tocando música de novo e quando a gente chegou no topo da ladeira começou a entrar música fônebre de novo falei rapaz de novo ele rapaz não é eu não é o celular você está vendo e ali ele tirou e botei meu celular e começamos a descer a serra e nisso passou na primeira curva o caminhão balançou na curva e eu falei rapaz pisa no freio ele pisou no freio do caminhão o caminhão não tinha freio eu falei puxa a manete o caminhão não tinha mais freio e quando chegou na segunda curva o caminhão emborcou e ali saiu aquelas caixas aquele material tudo por cima de nós e quando deparou lá embaixo nas pedras eu falei porque eu procurando minha sandália e quando eu olhando para um lado já estava em cima de um monte 3 metros e meio de altura eu falo isso porque depois do acidente eu fui lá para ver e as pessoas tentaram me suspender e não consegui subir tive que dar volta por baixo do monte para poder chegar onde eu estava naquele dia e ali fiquei olhando o pessoal pegando aquelas mercadorias e passando um vídeo na minha cabeça tudo o que tinha acontecido do início ao fim ali naquele momento ali e quando eu voltei a si um monte de marimbundo me mordendo e eu me acordei desci o morro fui até o caminhão cheguei lá o caminhão com as rodas para cima funcionando ainda fui e desliguei comecei a gritar o nome dos dois nenhum respondia e ali eu peguei quando olhei para o lado um rio de sangue um rio de sangue foi onde eu comecei a passar mal e ali tudo o que eu tinha tinha investido nesse caminhão minhas roupas tudo o que eu tinha foi junto nesse acidente e ali eu passei mal desmaiei um casal me botou em um carro verde de um coça e começaram a andar pelas fazendas comigo eu falei moço pelo amor de Deus não me sequestro tudo o que eu tinha está naquele caminhão eu não tenho mais não rapaz a gente não está se sequestrando a gente está ali levando cortando o caminho para poder a gente chegar no hospital e ali isso foi sete e meia da manhã quando chegou por volta das oito e meia que eu cheguei no hospital eu já cheguei desmaiado e quando acordei era cinco horas da tarde eu todo enfaixado uma pessoa me oferecendo água de coco e ali ele me ofereceu água de coco eu disse que não queria ele não rapaz sabe como é né eu queria falar com você para ver se você liberava os corpos para me levar eu falei que corpos ele falou as duas pessoas que estavam com você morreram você é o único sobrevivente e ali eu comecei a ficar mal passei o contato da minha família para o pessoal do hospital ligar e foi aonde entraram em contato e eu ali comecei a me questionar porque só eu fiquei vivo também querendo me matar eu queria me matar e ali me botaram numa sala com gente piores do que eu com tiro facada acidente de moto e ali uma e meia da manhã entrou um rapaz olhou todo mundo e chegou no meu coração e botou a mão no meu coração e disse Deus tem um plano na sua vida e saiu quando deu umas quatro e meia da manhã entrou uma velhinha de novo evangelizando botando a mão nas pessoas falando com as pessoas e chegou no meu coração e falou Deus tem um plano na sua vida e ela te deixou e ele te deixou vivo para você fazer a vontade dele aqui na terra e eu ali questionei e falei duas pessoas que não me conhecem falando a mesma coisa e ali meu pai chegou eu tinha que ser transferido ao amanhecer e eu falei com ele que eu queria dar uma olhada no caminhão como tinha ficado e ali eles pegaram e disseram não você não vai olhar o caminhão não desse negócio para lá depois você vê eu quero ver como é que está o caminhão e ali eu saí todo enfaixado fui no posto onde estava o caminhão e quando cheguei lá que eu olhei o caminhão nem eu acreditei que eu tinha sobrevido àquele acidente ali aonde veio o policial do plantão e falou quem é você? eu falei eu que estava no caminhão ele rapaz eu que resgatei eu que fiz tudo não existe uma pessoa sobreviver a esse caminhão falei mas eu estava no caminhão ele rapaz começou a me apegar e falou meu filho a partir de hoje agradeço a Deus o resto da sua vida porque ele tem um plano na sua vida eu falei outra mensagem dessa e ali meu pai falou que queria o que precisava para poder tirar o caminhão dali e mandar para a Bahia e ele ali foi lá falou não vai ali no guincho acerte com ele lá o que ele acertar está tudo certo meu pai foi lá falou me espere aqui que eu vou lá perguntar e foi chegando lá o cara cobrou dois mil setecentos reais meu pai o que é isso rapaz muito caro e tal e aí ele falou rapaz foi o anel ficou os dedos seu filho faleceu o senhor ficou para pagar as despesas ele não não morreu ele rapaz não existe uma pessoa sobreviver daquele caminhão eu que tirei eu que levei o caminhão não existe ele falou ele está lá no posto da polícia ele falou rapaz se ele estiver vivo mesmo eu vou dar um presente a ele e foi chegou lá na hora que me olhou começou a me abraçar me apertar e disse rapaz Deus tem um plano na sua vida e a partir de hoje comece a ver o que Deus quer com você na face da terra de dois mil setecentos você vai pagar setecentos é meu presente que eu te dou e nisso eu vim para Camaçari quando cheguei na cidade de Camaçari só pensava em me matar não tinha mais ânimo para nada tudo que eu tinha perdi aonde tinha várias mulheres as mulheres começaram a querer me visitar querer ver o que tinha acontecido comigo e aonde eu tinha uma namorada que já tinha dez anos com ela e aonde eu comecei a tentar me sair daquilo ali não conseguia há muito tempo pelo tamanho da mentira cada dia me afundando mais e ali eu falei para as pessoas para as namoradas que eu tinha que eu não queria mais envolvimento com nenhuma que eu não queria mais ter relação com nenhuma que eu tinha voltado para minha namorada e eu queria viver em paz com ela e ali ela veio acabou terminando comigo descobriu tudo e foi aonde as pessoas começaram a me visitar e foi aonde Deus começou a mudar a minha história aonde eu não tinha mais jeito aonde eu não tinha mais onde viver uns amigos evangélicos começaram a visitar a minha casa começaram a fazer oração por mim dizendo que tinha um lugar que eu ia achar a solução da minha vida aonde tinha mudado a vida de muitas pessoas ia mudar a minha também e eu falei rapaz se mudou a vida de todo mundo então quero ver também mudar a minha bora lá e eu fui e chegando lá eu fui à igreja e chegando na igreja eu vi aquele tanto de pessoas ali tudo alegre tudo felizes e eu perguntei ao colega o que precisava para mim poder acontecer aquilo também na minha vida e ali as pessoas falaram só basta você ter um compromisso com Deus e ali eu fui fiz esse compromisso com Deus na mesma noite onde eu tomava remédio de taja preta para dormir não precisei mais tomar já dormi um sono profundo sono reparador e ao amanhecer é onde eu não tinha mais nada não tinha perspectiva de vida só as pessoas me cobrando não tinha mais dinheiro não tinha roupa fiquei usando roupa de meu pai onde todas as minhas roupas foram na viagem perdi e aonde eu falei não vou montar agora um negócio para mim e foi aonde minha vida começou a ser transformada comecei a cada dia buscar a vontade de Deus na minha vida e foi aonde Deus começou a fazer uma transformação rápida na minha vida aonde eu me converti hoje eu tenho nove anos servindo a Deus aonde eu era homem de várias mulheres eu larguei hoje só sou marido de uma esposa e aonde eu pedi a Deus um filho Deus me deu uma família e ele foi aonde ele restituiu tudo na minha vida para melhor então hoje o que eu tenho que fazer aqui nessa terra não só ganhar dinheiro mas sim fazer a vontade de Deus alegrar o coração dele porque todas as demais coisas são acrescentadas então se ele fez na minha vida pode ter certeza que ele vai fazer também na sua vida tenha convicção também que Deus também pode mudar a sua vida porque ele é o Deus ele anda ao nosso derredor mas ele dá o livre-arbítrio e muitas vezes você já ouviu pessoas chegar até você e falar que Deus tem um plano na sua vida e muitas vezes a gente não dá nem ligança não dá nem crédito por conta da correria do nosso dia a dia dos nossos aqui fazer a gente acaba passando mas na hora que a gente passa por uma situação difícil como eu passei a gente num instante quer pedir a Deus Senhor muda a minha história me dá isso me dá saúde a gente tira a Deus da gaveta e começa a falar com Ele e quando Ele vai ali abençoa a gente a gente bota Ele de novo na gaveta e bota lá então que isso não aconteça na sua vida que Ele seja seu amigo eterno e que você comece as coisas que você vem fazendo de errado que você sente que está fazendo de errado comece a praticar as coisas certas e pode ter certeza que tudo vai mudar na sua vida a partir do dia que você começar a fazer a vontade de Ele no quadro Palavra do Pastor uma palavra poderosa com o pastor presidente da CEDEB pastor Valdomírio Pereira eu saludo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma alegria muito grande estar participando do programa Recomeçar programa que é dirigido pelo nosso irmão e amigo Morivaldo peço a Deus nesse momento que continue abençoando esse programa e a todos vocês que estão assistindo e também aqueles é claro que ainda vão assistir esse programa eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para todos vocês e para todos nós como é bom estar ocupando um espaço como este da televisão para pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trazer a paz trazer a alegria e a certeza de que Deus Ele está na nossa vida e Ele vai continuar e o mais importante é saber que um dia nós vamos morar no céu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu quero deixar uma palavra de Deus nesse momento no livro de São João São João no capítulo de número 3 e o versículo 16 que está escrito assim porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna meu amado irmão meu amigo minha amiga olha a vontade de Deus é que todos os homens alcancem a salvação e por esse motivo por essa vontade de Deus que todos os homens alcancem a salvação Deus então enviou o Seu Filho amado Jesus Cristo Ele veio a este mundo a Bíblia nos mostra isso que Ele veio a este mundo enviado pelo Seu próprio Pai o nosso Deus para que todo aquele que crer nele não pereça mas tenha a vida eterna olha Jesus Cristo sofreu muito neste mundo Ele foi humilhado foi levado até a cruz foi ali crucificado morreu mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo e vivo para sempre está no meu coração está no coração daqueles que já o aceitaram como Salvador e que reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados mas meu amigo Ele está também na tua vida Ele está na tua vida e a própria Bíblia Sagrada mostra que Deus aborrece o pecado mas Ele ama o pecador então Deus também está na tua vida e Ele quer mudar o seu viver Ele quer que você também reconheça que é um pecador e que precisa do perdão dos pecados e que só Jesus Cristo o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer na cruz para perdoar os meus e os teus pecados só Ele é quem pode perdoar pecado vivemos em um mundo muito difícil e a própria Bíblia Sagrada também mostra que o mundo jaz no maligno mas Jesus Cristo Filho de Deus Ele veio transformar este mundo Ele veio transformar este homem Ele veio sim para nos dar a certeza de vida eterna para nos dar a salvação e nos levar para o céu que a bênção de Deus permaneça na vida de Morivaldo da sua família também na vida dos proprietários e diretores deste canal de televisão na vida de vocês que assistem esta programação e que a bênção de Deus permaneça com todos nós e com a certeza de que em breve iremos morar no céu com Ele para sempre então Deus te abençoe no livro de 1 Coríntios 13 versículo 13 diz assim agora pois permanece a fé a esperança e o amor e o maior desses três é o amor tem faltado amor no coração de muita gente e amor a quem amor ao próximo Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo infelizmente não é isso que vemos nos últimos dias muita violência muita falta de amor temos que ter fé em Deus temos que ter amor ao próximo e temos que ter esperança em Deus para termos um momento melhor com a nossa família com os nossos amigos no trabalho aonde quer que você esteja seja abençoado seja o amor o amor que Jesus plantou sobre nosso coração somos templo do Espírito Santo e devemos andar em amor em comunhão uns com os outros que pena o nosso programa está chegando no final mas para você que não acompanhou o programa na íntegra você pode acompanhar no nosso site programarecomeçar.com.br e também tem a reprise na quarta-feira às 22h aqui no Camastari TV canal 33 nosso propósito é semear a palavra de Deus programa recomeçar deixe um grande abraço para você e nos acompanhe na fanpage e também no nosso site programarecomeçar.com.br um grande abraço e que Deus vos abençoe como águia subirei para mais alto te adorar em meio a tempestade por cima vou voar subirei teu poder me verei sobrenatural o céu é o...